Bom, em primeiro lugar nós temos o liberalismo que adaptado se chama hoje em dia de neoliberalismo, que tem como finalidade o seguinte, ou seja, quanto menos o governo intervier no mercado, melhor para a sociedade, portanto é a questão do livre mercado. Além do liberalismo, nós temos o marxismo, o marxismo do próprio Marx que vê que haveria uma revolução automática, ou seja, que o liberalismo iria causar uma tal opressão sobre os trabalhadores, sobre os proletários, que haveria uma revolução e então haveria a abolição do mercado, ou seja, na verdade a finalidade do marxismo é abolir aquilo que realmente seria a propriedade privada, portanto desaparece o mercado. Mas como isso não deu certo, ou seja, as coisas historicamente não aconteceram assim, então surgiram duas correntes, uma que quer implantar isso pela força, que é o marxismo leninista, ou seja, o comunismo como ele foi conhecido na Rússia, revolucionário, através do terrorismo, através de guerra, através dessas coisas, e uma outra solução, que já que as previsões de Marx não estavam funcionando, é a questão da guerra cultural, transformação da cultura e o controle do Estado sobre o mercado, que é a proposta socialista, propriamente dita. Só aí nós já podemos colocar quase que quatro opções, ou seja, o liberalismo, o marxismo original, o marxismo leninista e o socialismo. O que é que nós notamos nessas várias opções? Ou seja, os partidos políticos hoje em dia, numa tendência maior ou menor, escolhem um pouco esses quatro programas. Qual destes quatro projetos corresponde àquilo que a Igreja propõe? Resposta, nenhum. Por quê? Porque esses quatro projetos têm um erro básico e fundamental que é comum aos quatro. Eles são obcecados com a realidade econômica. Para eles, a questão econômica é tudo. A Igreja não segue isso e não é que a Igreja vai olhar esses quatro sistemas e então adaptar e ver qual é o melhor. Não. É que aqui o que a Igreja propõe é uma realidade de outra ordem. Por quê? Porque a escolha da Igreja, eu digo desde já, é uma escolha voltada para uma sociedade onde a questão econômica não é aquilo que agrega à sociedade. Esse é o problema. Ou seja, os sistemas que nós temos hoje são sistemas onde a economia é tudo e que o fator econômico é o foco da sociedade. Então, é como se nós estivéssemos numa sociedade onde está todo mundo hipnotizado pela economia. Os liberais com a questão de ganhar cada vez mais, marxistas e socialistas obcecados com a questão de distribuir cada vez mais. E o problema social se resolve na economia. Tanto é verdade que esta é a única realidade que se vê hoje em dia, que você pode ver que o nosso debate depois, o debate eleitoral, as campanhas políticas, todo o problema, tudo se envolve ao redor da economia. Essa é a tragédia, infelizmente, do mundo atual e a tragédia do Brasil. Ou seja, a realidade é que nós estamos nos tornando cada vez mais materialistas. A doutrina social da Igreja rejeita essa realidade. Veja o Catecismo da Igreja Católica, número 2423. A doutrina social da Igreja propõe princípios de reflexão, apresenta critérios de juízo e orienta para a ação. E aí ele diz assim, todo sistema segundo o qual as relações sociais seriam inteiramente determinadas pelos fatores econômicos é contrário à natureza da pessoa humana e dos seus atos. Legenda Adriana Zanotto